E aí família, beleza? BR-116, estado de Minas Gerais. Isso mesmo. Já saímos de Governador Baladares, trafegamos por 100 km, já já chegaremos em Itaupim. Esse vídeo é um conteúdo busólogo, lá na frente eu posso observar um contígio, mas vocês ainda vão ver, tá? Deixa eu ultrapassar esse caminhão. É um ônibus da contígio, cortando o estado de Minas Gerais. Esse trecho aqui pra ultrapassar é complicado. Você só pode fazer a ultrapassagem na certeza do sucesso e da segurança. Só que aqui tem uma particularidade, as faixas seccionadas são curtas. E aí você tem que ser oportunista, beleza? Pra não fazer nada aleatório. Deixa o guerreiro que está me ultrapassando aqui. Pronto, agora. Deixa eu dar uma analisada ali. Na verdade, a faixa estava tão apagada, não dava nem pra ver. Correção aí, viu? E aí a gente tem que ultrapassar só com segurança, beleza? Quero mandar um abraço pra toda a galera aí da contígio e esses abençoados que estão aí diariamente transportando vidas. Vida que é o bem mais caro, resistente na face da terra, não é isso? Então a gente tem que estar valorizando a vida de modo em geral. E eu não canso de aplaudir esses guerreiros, tá? Os caminhoneiros também, a galera da logística. Motociclista, motorista de automóvel, todo mundo. Todo mundo que coopera por bem, todo mundo que está na correria trabalhando. Não posso deixar passar em branco. Olha o montião lá na frente, pessoal. A BR-116 está nessa pegada aí que vocês estão vendo, tá? Os buracos já foram tapados. Na operação tapa buraco. Mas tem muita ondulação porque o serviço não foi tão agradável. Aonde tapou o buraco, você vai passar, você vai observar que tem uma lombada muito grande. E que é um perigo, né, iminente. Temos aqui o guerreiro no acostamento. Trecho bem sinuoso, pessoal. Vocês estão vendo aí. E o montijão está lá na frente. Pai de família. Nosso guerreiro das estradas. Olha lá, um show de bola. Vamos tentar aqui. É isso aí. Vamos tentar para a direita. Retomada de posição. Estamos a 31 quilômetros de Teófilo Antônio. Já estamos mais próximos do botijão, né? Olha que top. É o Marco Polo G7. Que Deus possa estar sempre abençoando esses guerreiros aí. Ele deu certo para a direita. Ele está na faixa adicional, olha. Olha que a imagem vai ficar toque. Não vou nem acelerar muito. Vou ficar aqui sossegadinho. Vou ainda buzinar para ele. Show de bola. Olha lá. Ele retornou a buzina, viu? Vocês ouviram? É muito top. E vamos nessa. Seguindo o fluxo, pessoal. Sem pressa, porque devagar também chega. E esse trecho aqui, olha. Deram uma melhorada, beleza? É isso aí. Velocidade aqui. 60 quilômetros por hora. Vamos reduzir. Daí para frente aí, olha. Já fizeram a troca da pavimentação asfáltica. Conforme vocês estão vendo. Deu uma arrumadinha. Deu uma melhorada considerável. Mas já vejo do lado, no sentido oposto, uns buraquinhos que já passou. É isso aí. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui, viu? Que Deus abençoe todos os condutores da Contígio. Todos os motoristas de ônibus. A galera da logística. Em geral, todos os trabalhadores. Independente de tipo de veículo que conduzem. Seja em trânsito urbano ou rodoviário. O importante é que nós somos promotores da paz nas estradas. Voltem sempre. Compartilhem com geral. Me chamo Rodrigo Nogueira. Saudações. E até os próximos vídeos. Valeu, galera.